Bom, na última parte aqui do Grom a gente pegou o Bordeleon, né, e aí a gente tava se preparando pra invadir o Vortex, porque a gente chutou dois versos da crassa e eu acho que tá na hora da gente dar um pulo em lá e dar um oi pro nosso amigo Eutharion. Então vamos lá com o Grom e a gente deixa os dois aqui de guarda. Hahahaha, tempo de voce! Nossa, como minha renda tá bosta aqui velho, é muito estranho de jogar de uma campanha pra outra no mesmo dia e ver como minha renda tá uma bosta. Hahahaha, tempo de voce! Hahahaha, tempo de voce! É, o Dread King eu não mandei pro Youtube. Mas provavelmente eu faço uma campanha dele de novo no futuro. É, eu precisava de mais gente pra brigar com o Carcassonne, velho. Embora o deserto dela não tá muito cheio ali, e ela aparentemente só tá brigando com o arqueiro, que a nova meta da Breton é só usar o arqueiro, né. E eu precisava de uma guarda em sangue também. O que? Eu gosto! Eu gosto! Por que você não vira inimigo de todos os elfos da floresta também? Porque seria suicídio? Eu gosto! Olha, todos os Elfos, de fato, a gente vai atacar praticamente o Vortex inteiro aqui, mas Elfo da Floresta não tem interesse para o Grom não, o Grom está interessado nos Elfos Nobres, é lá que tem as coisas bonitas para roubar. Hum, um Exército em marcha que vai parar do meu lado, e outro em marcha que vai parar do meu lado, a Crass por enquanto está sem Exército, que a gente bateu em 2 na última parte, os Skames sim é ótimo se eles começassem a atacar os Elfos também para me ajudar aqui, os Skames Pirata, mas eles estão meio tímidos, Morlock, saudades Morlock no Clamofoso, nunca mais virei ele, mano. Talvez hoje nós terminamos a campanha do Grom, acho difícil, hein, acho difícil. Não é tão fácil chegar no Vortex e pegar as coisas não, mano, Skane no Vortex, yes! Eles estão atacando algum Elfo aqui, mano, que Elfo que eles estão atacando? Aparentemente o líder da facção deles morreu, né, o Pirata, nessa batalha que ele fez agora, hein. Mas se não era impossível, não se via de barco. Live até acabar a campanha do Grom? Não, obrigado. Próxima campanha de Norsk invadindo e dominando o mundo, declara guerra assim que a facção aparecer, não importa quem, tá ligado? Ah, é muito fácil passar essas coisas, né? Duvido que você faria isso se você estivesse jogando. Pronto, como se precisasse fazer isso. Norsk, você apareceu no mapa, estão declarando guerra. E eu ia te contar. O Midland está aí sofrendo com os Homens Fera, né, o que é irônico, já que o Boris devia estar conseguindo atacar eles. Etiqueta Letal. Um novo método de treinamento ensina seus heróis a esconder suas intenções deles por trás de uma máscara de civilidade. Afinal, assassinos que se comportam como cordeiros são mais perigosos. As chances de sucesso nas ações de heróis aumentaram. Ok. O Goblin King! O Goblin King! Meu Deus! Olá, tudo bem? O Goblin King! 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 Ahn... Eu tenho quase certeza que a Fara tem algum exército que está escondido. Eu adoraria usar os regimentos nomados de orque negro para adicionar esse exército aqui. Vai ficar mais forte, mas é caro pegar os dois. Poderia apelhar e ganhar 20 mil aqui em Torque Orwell, que seria muito bom. Mas mesmo que eu recrute eles, acho que eu não consigo manter, né? Quanto que é para manter os dois regimentos? Porque esse exército aqui conseguiria brigar com a Fada. 380 e 360. 380 e 360. Aham. Aham. Vamos atacar aqui. Põe a gente ver o que a gente faz. Um outro dia, um outro triunfo. Tem que instalar o jogo, vou zoos, se der o problema. Tira todos os mods, pode ser algum mod que retorizou e não está funcionando. O que você quer? O que você quer? O que você quer? A torre está doendo. Socorro. Apar briga, não está urbado. Você está de pronto? Corre. De ver o grone está pelassado. Isso é isso. Atenção. Apar briga. Não! Encontre a arma de Grom! Olhe para nós, Grom! Olhe para nós, Grom! Vamos embora agora! Pronto! Vamos nos matar! Chegamos na muralha ali sem muitas baixas. Agora é só expulsar quem está em cima dela. Aqui não é difícil para um bando de Goblins. Dá licença que estamos entrando, hein? Vem lá, Grom! Ele é louco! Vem lá! Vem lá! Pegue-me! Ele não é louco! Vou pegar aqui os arqueiros deles Um debuff para todo mundo que ir abrigando a muralha Vocês podem entrar aqui Os arqueiros também podem entrar aqui Se eu guardo um guarda-chuva, então eu me torno um guarda-chuva? Você se torna um usuário de guarda-chuva É tipo um avatar Dobrador de chuva Vou impressar o gol! Desculpe! Por favor, Presidente! Estão prontos! Por que eles acionaram esse negócio do jogo avisar quando o arque fica pronto? É muito estranha essa voz Enfim Deu para engolir um grupo de arqueiros ali A muralha é completamente nossa Não é que agora é preciso, mas nossa pantalha já entrou Quale Não! Vem contra o gol Vamos! Quedas! 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 Vem contra o gol Lira para a guerra! Lira para a guerra! Lira para a guerra! Caralho! 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 Não há peças! Caralho! Caralho! Toda a esperança está perdida! Esse é para mais! Esse é para mais! Tome! Um filézinho de elfo no capricho! Vamos... Spoiler e ocupar O pão cresce! Subjugos azuis! Espiritualidade e idealismo não servem para nada quando você está destinado a virar comida de vermes. Conquistou vitórias sobre os elfos nobres várias vezes. Liderança mais 5 ao lutar contra os elfos nobres. Bandeira da guerra Bandeira da guerra é um estandarte histórico que já viu muito sangue em batalhas. A prova da infinidade da guerra. Novo ingrediente Tira esse daqui Tira esse daqui Não... Tira esse daqui Repara esses Guarniçãozinha de leves Grande como um orc! Grande como um orc! Grom é um verdadeiro símbolo da grandeza. Seu corpanzil imenso é da estirpe de um orc gigante e sua ambição para conquistas é ainda mais protuberante. Mais bônus bom aí para dar em área, mesmo que não seja o Wague. Na real como aqui é uma região adequada acho que comprei deixar esse aqui viu. Pode deixar o tesouro aí. Deixa esse aqui também de aumentar o movimento. Que eu vou fazer Torivireze de recrutamento. Se a gente pegar Torivireze e essa região aqui de cima da Crassia, o portão principalmente. A gente consegue defender a parte de cima do vórtex e com essa cidade aqui a gente consegue defender a parte de baixo. Porque ninguém consegue passar aqui sem atacar essa cidade. A menos que seja por mar. Mas por enquanto não vai dar para mandar dois exércitos para lá. Bom, agora liberou dinheiro aí velho. Cadê a fada feiticeira? Fada feiticeira... Você tem preço militar na cidade? Se não tiver... Preço militar 1. Sua força está quase igual a minha. Mais ou menos. Eu acho que eu vou cair em cima de você. Ela é minha cara fada feiticeira. É que o problema é essa galera aqui né. Mas acho que conseguiu atacar eles e passar por cima. Na real vamos dar um bisu aqui antes. Vamos dar um bisu ali antes que... Pode ser que tenha alguma coisa aqui. Pode ser que tenha alguma coisa aqui. Inclusive eu podia recrutar um arco chefão para o... O big boss... Eu não liberei o big boss normal? Hummm... O big boss normal aparece aqui. Ok. Podia finalizar o exército dele com dois heróis. Eu quero pegar javaleiro ainda também. Mas depois eu vou ter que colocar provavelmente uns grandão. Para fazer isso. Ou arqueiro. Deixar dois arqueiros só. Mas de fantaria já está ótimo. Dá para bater em qualquer unidade de cavalaria que eles jogaram na gente. Com tudo isso aqui diante grande velho. Bom, você... Por enquanto eu duvido muito que a crassa vai atacar a gente. Porque eles estão recrutando mais exército agora né. Então vem para cá também que você vai atacar a crassa. Enquanto eu ataco o Toliviresi com o Grom. Daqui a pouco a gente ativa o UAG. Vai ficar top de atacar. Aqui é minha terra. Aqui é minha terra. Depois que o rato comeu a Ariel, ele curou a fome ou ele caiu no bait? Acho que ele caiu no bait mano. Acho que ele só queria mais. Você acha que depois do cara comer uma fada. Um espécime único. Espécime único do Universo Warhammer aí. O cara comeu a Ariel. Não existe outra Ariel no mundo. Ele vai procurar alguma coisa que parece com isso. Ele vai querer comer os deuses do caos. Sei lá. O Slanesh ia gostar. Grom com espada, mas ele usa o machado. A análise. É, infelizmente acontece. Faz parte da parada. O Slanesh ia adorar, velho. Bom, eu estou fazendo amizade com esses Trolls aí. Então acho que eles não vão querer atacar a gente, velho. Afinal nós usamos Trolls, né? Então por que não fazer amizade com os Trolls? POPWAGON! Arranca dente. Bota todo mundo para trabalhar, chefe. Bota os garotos para catar dente por aí. Vai tomar 100% da taxa de extorsão de renda. Ahn, custo de recrutamento reduzido, custo de construção reduzido. Isso aqui vai ser bom. Grom, a nossa bruxa aqui. Seguiu de level. Olha, acabei de ver o nome da bruxa aqui, velho. O Tinhoso Boca Nervosa. Realmente, com uma boquinha dessa e nervosa ainda. Uh, dá até arrepio, velho. Você é louco, tudo que eu precisava. Por que eu estou tomando a taxa aqui? Corrupção vampírica, 48% aqui. Por quê? Personagens, mais 15. Ahn, não. O pirata scaven espalha corrupção. Ah, faz sentido, porque ele é meio morto. Ahn, agora tudo faz sentido. Ok, então vou ter que matar você, minha amiguinha. Se você não está muito forte... Terei que matar você, sinto muito, tá? Se você estivesse tacando os elves pra mim dentro do começo, eu te deixava vil. Mas agora você vai servir de alimento. Ahn, caraca, meio amigo. Não ano, outro dia, outro triunfo. Tão bonitinho, homem rato de chapeuzinho, ahn. Tão bonitinho, homem rato de chapeuzinho. Brindinho. Uau, sempre vence. Stickers prontos 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 Certo, prontos 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 prontos. Ahn... na real vocês... vocês podem andar com o Gron Pela força que está na cidade deles eu acho que eles não tem a Bomba Dimensional Skaven Eu espero! Você vai atingir ele! Ele está pronto! Como eu adoro quando ela manda atacar a unidade e ela se esconde no momento Opa! Isso aqui foi a invocação do general deles Saiu uns mosqueteiros aqui com explosão já dando dano Opa! Seus dias de pirataria acabaram, meu amigo E essa é a invocação normal de Skaven e da corrupção Opa! 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 Osorran Estran fãs Doge Vi, vocês disseremхör, não cão Vi, Slla�! Opa! Fech! offensive, gara! Já sabe que Vением de convivão Nós conseguimos fazer uma ra marcha E aí E aí E aí Eu tenho uma outra carruagem Eu passará até que eu tenho um monte para o resto para pegar E aí A gente já foi de base aqui Caiu Pegue esse profeta da praga aqui agora E aí Vamos sair daqui, meu cara trova, você já apanhou muito Pode sair fora, ta brigando com deck runners E umas atalhadas Os lindos estão prontos Caraca, os caras estão jogando muita bomba aqui Só parei para atacar o cara por 2 segundos Pelo menos o cara do mod atualizou e agora o ídolo não morre mais com magia Top Um robardeiro aqui, pega Queutando Um robardeiro aqui Tá chegando Tá chegando Um robar É um robar Cachorro tabular com alguma coisa aqui Tinha um robar Um robar Skaven Escravos Bombardeiros, ok. As unidades de pirata só são recrutadas pelas construções de barco desse senhor pirata aqui. Então como uma máquina que não está acostumada com o senhor Skaven pirata que tem a barca, ela não constrói igual a todos os vampiros, por exemplo. Mas se você estiver jogando na facção como jogador, você consegue recrutar as unidades de pirata pelo barco. Caso alguém queira testar o mod depois. E o nome do mod é o nome da facção, Clans Curve. Onde está aquele pirata? Ele morreu. Agora ele é totalmente morto. Aparentemente eles vão fugir. Dá para pegar umas unidades que ainda tem 3 anos do lado de fora. Ajuda a pegar aquela galera ali. Eu não sei se ela está aiada de invocação, então é melhor matar. Esse aqui provavelmente é o deserto principal, já que eles só podem recrutar do barco. 6... 3... 4... 4... 8... 8... 8... 8... 9... 9... 10... 10... Vamos pegar a cidade aqui... Outro dia, outro triunfo! Acabou! Estão prontos para o boss! 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 Assim que encher a barrinha, a gente marca o Tauri Viresi como alvo e... Adeus Tauri Viresi, basicamente. Então funciona que nem uma arca negra, só que arca de luz? Não porque ele pode pisar na terra, só que ele tem o barco dele. Com as construções. É tipo com os vampiros, mas eu entendi outra cocadilha. Ahn... Tá, meu amiguinho... Vem terminar de ver aqui se tem algum exército da fada aqui escondido. A fada não está presente em casa, velho? O que é isso? Ué, fada... Cadê a fada sensata do lugar aqui? Na real, ao invés de conseguir esse aqui, recruta mais um orc desse aqui. Vem vocês dois para cá. Quem quiser nomear aí os orcs negros do exército do... Os Urfeg que já tem nome próprio, que escolheram aí no chat. Fique à vontade. Ahn... Ok, vamos passar aqui. Não foi intencionar uma piada? Ah, tá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou clicar! Está indo peloMar sån 우리� pela metade de displaced. E Šáfra, ele está trazendo a ser resisto aqui pra brigar com a gente. Do Caradrian. Um guardião ai do rei fênix Então o Clarence Crew vai se matar na gente agora, imagino né Ou não Cada um foi se matar numa cidade, beleza Muito bom a gente Imagino que a resolução automática está assim por causa da guarnição Gork and Mork want some dead There's good eating on them Só atrapalhou um turno de construção da minha guarnição né Pra me defender de Torre Veres, mas beleza Hoje tem uma facção de Horda dos Elfos Nobres que fica no mar Tipo a dos Piratas Fantasmas É isso ai, eu não sei se tem viu Acho que eu não sei nem se existe Um Elf que só fica no mar Tem um senhor lendário ai de mod que ele tem acesso a construção de barco Que é aquela facção que começa lá na Lustre, a do Storm Rider lá Vamos abrir aqui ainda a batalha É como que não carregou ainda a Street Raiders, meu Deus velho Tá bom conselho, ninguém gosta de você Foram introduzidos no exército novas técnicas ao treinamento de pontaria Que ensinam as tropas a mirar nos pontos fracos do inimigo Por consequência aumentou o dano causado pelas armas de projétil de toda a facção Ok, com isso a gente cumpriu ai o primeiro objetivo de vitória aqui Que é Três objetivos de capítulo Agora você tem que destruir Torre Veres, obter 10 mil de saque E ter cinco das seguintes unidades Que é Gigante, Ídolo Renegada, Arayrak Narok e blá 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 Quem não pode ficar? Eu tenho um bônus de movimento aqui Ah, não terminou de construir esse aqui ainda? Achei que tinha terminado Hum... Estranho Ahn... Bom, então construiu um baú aqui também Porque... Essa região vai dar bastante dinheiro O vortus inteiro que a gente pegar vai dar muito dinheiro O maior! Hum... Vem pra... Coloca uma liderança vai Eu poderia atacar com o Elfo, a Sierra Provavelmente o Exército de Elão tem muita coisa Eu ia atacar a Carcassonne, mas tem uma incursão de Saffer vindo ai Então... Vamos voltar aqui Próximo Senhor de Exército que eu vou montar vai ser um Orc... Selvagem? Pode ser, pode ser Se não vou poder recrutar o Orc Selvagem em lugar nenhum... Mas por enquanto pode colocar uns Goblins ai... Pode ser, eu vou testar o Super Squeak também para explodir o portão... Caso se quiser o Fantástico no próximo turno... Vocês não alcancem aqui ainda... Mas só se aproximem... Eu acho que você consegue atacar esse cara aqui... Que eu não quero tirar o Grom, velho... Para você, Juan... As pessoas estão machucadas, estão em marcha... Não está tão difícil não... E é só guarda marinha demais aqui... A gente vai passar o carrinho... Vamos lá se erra... Sei lá onde estava mandando excursão, mas não deu certo... Ou sei lá também... Tá, fica aqui... Aranha espera aqui da lateral... Arqueiros aqui atrás... O Notchling pode ficar aqui... Vamos lá, dar um oi para os nossos amiguinhos... Aranha... 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 Aranha?! Aranha... Alguém está perdido! Aranha... 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 Aranha! Não me engane! Descobre-me! Vamos acertar! Qualquer arqueira que você consiga acertar aí, ou unidade, arqueiros... Com vontade! Tudo bem! Mantenha eles! Me engane! Vamos! 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 Não! Vamos! 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 O que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo? Cadê meus Snotlings? Vocês podem ir pra cá, vem pra cá, Snotlings vem pra cá. Deixa que vocês se perseguem aqui. O que vocês estão fazendo? Vamos fazer isso! Vamos fazer isso! Os caras vão perseguir aqui, vem pra cá. Os Snotlings vão arremessar uns cogumelos ali nos caras, pra eles verem gnomos. Olha a explosão aí! Vai cogumelo! Sim, eles mataram um com a explosão de cogumelos. Sem essa morte não teríamos vencido a guerra. Vem pra cá! Vamos fazer isso! Ontem eu nem jantei, minha irmã comeu minha janta e deu preguiça de fazer mais, então fui dormir. Cara, como assim sua irmã comeu sua janta, velho? Tá aí, barquinho afundou. Lâmina do Pavor. Essa Lâmina do Pavor foi roubada de uma banchida tumba que entalou uma canção de dinar sombria por uma criança perdida. Agora a Lâmina também canta e berra ao atingir o inimigo. Agressor confiante, confiança chave de sucesso, tinha uma operação no campo de batalha. Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas. Kotick já foi. E o Karad ganhou o próximo, se ele ficar moscando aqui. Que leve que libera a aranha, 16. Põe a Lâmina do Pavor pra você que vai ser bem melhor, velho. Se bem que... não, fica com a espada de anti-heróis mesmo. E você, meu querido, que não tem arma nenhuma ainda, Lâmina do Pavor. Vai ficar brabo. Genera 4 de vida por segundo, enquanto sua liderança estiver alta, top. Põe isso ali pra liberar umas carruagens. Tá, Gron. Opa, veja só o que tem aqui no meu vizinho. E aí vizinho, tudo bem? Eu vi que por acaso assim, assim, passou na minha cabeça que por acaso você teria uma coisa que eu quero, velho. Teria como você me dar? Assim, sei que ele vai pedir muito, mas eu vi que você tem uma coisa que eu quero. Se você, assim, não tiver sem fazer nada e tal, quiser me atacar, eu nem vou ligar, mano. Pode atacar, pode atacar. Por favor, me dá. Nunca pedi nada. Pô, o cara veio trazer a espada de cane na minha mão, velho. O cara é muito legal. Eu falo, a galera do Vortz é incrível, velho. Você nem pede e os caras dizem, toma aqui a espada de cane. Absolutamente ninguém. Elphus, toma aqui a espada de cane. Ok. Só preciso matar esse Karadgen ali. E aí de boa. Nunca pedi... O problema vai se passar em Curitiba? O Vortex já está muito longe de Curitiba, já passou. Está suave. Olha lá, olha lá, olha lá. Os caras me trazem de mão beijada, velho. Não tem nem graça assim, velho. Agora o Grão com a espada de Keanu, amigo. Ninguém segura. Tá, o reforço dele que tem a espada de Keanu, né? Se eu jogar só o Grão em cima do cara que está com a espada de Keanu, ele vai jogar a skill da espada em todo mundo que estiver ali, independente se for aliado dele. Então, é isso que a gente vai fazer. Eu vou jogar! Dá-lhe, sabe? Eu quero pegar a espada de Keanu. Eu quero pegar a espada, né? Não, não é? A cor-heel está aqui, então. Então, calma. Se o cor-heel está aqui, volta. Volta. Vamos até o cor-heel. Goblins Correio Correio, onde você está? Eu ainda não sei onde ele está, mas ele já jogou. Agora que a espada de cane está em cooldown, a gente pode avançar. Eu não tenho a espada de cane, mas eu tenho a espada de cane. Correio 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 Vem para cá... Vem para cá... Sai daí! Sai daí! Tem coisas que ocorrerão e realmente vai dar bastante dano em vocês. Se vocês ficarem brigando do lado dele. Eu vou lutar! 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 Ele está bem afastado! Só o Púrpura está em cooldown. Mais que zona de batalha! Com tanto mato eu não vejo nada! Vamos lá! Cidadão! Não! Não! Cidadão! 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 Um grande futebol! Cidadão! Bota o cooldown aqui em total. No meio de 2 Arqueiros mais um Sol Púrpura. Cidadão! 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 Fica rápido! Cidadão! O que é bom, sem evitar ficar tudo junto ai, que vai dar B.O. Os trolos do rio vem aqui, que vocês são rápido e tem foison, vamos pegar os arqueiros O que é isso aqui? Piqueiros? Vai lá Agradeço pela espada de Keine, viu meu consagrado Caiu Adorei fazer negocio Aqui que ele vai pra você Cheitsch A terra é autoprangente Vamos encontrar uma coisa Vamos fazer isso Vamos fazer isso Aquele famoso meme que está em alta ultimamente Eu vim buscar cobre e encontrei ouro Vamos fazer o que? Cole zijncler Beleza Hum Será que maga aqui? Acho que você vai pegar em Só dar uma slung aqui agora Como é que ela fugiu com um slot de 35% de velocidade? Então cuspão, cuspão, parasita Vai ganhar XP não, minha filha Toma Peixada Não morreu Peixada Mas eu acho que não funciona a espada de Kane para as gêmeas Porque a espada de Kane adiciona a força da arma E elas tem que ter força de projétil Para ficar sinistra Safri pensou nas suas ações e viu que era um erro É, ainda vai ser forte Você pode deixar ela brigando no melee com a espada de Kane Que vai dar o dano no golpe do dragão no caso E os projétil delas que já são fortes continuam fortes Eu tô muito surpreso que essa facção de orcs tá tipo muito forte Eu nunca vi essa facção de orcs sobreviver Durto com a espada de Kane Ele pergunta algum comentário A draga ficou com a espada de Kane na minha campanha A espada lhe convoca A espada de Kane sempre busca os poderosos Você derrotou a pessoa que portava essa espada O sangue do componente caído mal esfriou e ela já lhe convoca É hora de liberar o poder divino contido nessa lâmina Poção da resistência Aqueles que consumirem uma poção da resistência terão seus pés endurecidos Fazendo o que lâminas e flechas encocheteem ao tocarem seus corpos Mesmo nas partes sem armadura Espada de Kane Sedenta A espada de Kane Ela é uma arma com força incomparável Pensa nas glórias que lhe aguardam Doido com asas de morcego Voa voa Da da di 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 Vira 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 Lá vai eu Ok Agora a gente coloca aqui caça inimigos Nossa bruxa mais liderança Agora a gente solta o ague aqui O Eutaran está com força 3 Então se a gente pegar a facção dele a gente vai ganhar a melhor recompensa possível Mas ele já sabe que eu estava indo atrás dele provavelmente Mas ele já sabe que eu estava indo atrás dele provavelmente O que eu posso fazer é atacar esses heróis aqui da fada No caso a gente vem pra cá Aí pega você Ela está sem aliada nenhum Ataca ela aqui Espada Bárbara Espada Bárbara Essa arma escorre sangue como se tivesse cabada de estrela de um cadáver Aqueles que a impunham berram com ódio caçando a próxima vítia para alimentar a espada General Descobridor de Bruxas Pelo vista a Dama do Lago precisará de uma nova representante Derrotou a Fala Feiticeira Taxa de reposição mais 10% Pegue esse daqui Os arqueiros aí O que os arqueiros aí precisam? É só para segurar essa fronteira aí Musilom Ganha a guarnição Cidade de fronteira Ataque esse aqui primeiro Está em marcha Vem em marcha pra cá agora Aquele exército vai tentar Provavelmente atacar a nossa cidade que está com Quase nada de guarnição Quase nada de guarnição O Império Wipe eles Com a ajuda de um pessoalzinho 11.000 de pilhagem aqui, 21.000 de pilhagem aqui, tentador dos dois lados, mas você recrutou todas as unidades aqui de Torachar, né? Embora o meu alvo seja o Euthalion, vamos dar uma pilhagem rapidinha aqui. Vamos esperar o exército secundário voltar aqui para conseguirmos brigar em duas frontes, por enquanto vou deixar o Euthalion lá. Não se esqueça de fazer o exército secundário! Vem todo o seu! Meus goblins, provavelmente eu nem preciso subir vocês, mas eu vou subir para a batalha acabar mais rápido Vem quebrar esse portão... Aqui, para sair do Contra Será que eles colocaram as unidades desse lado ali? Vamos lá! Ridawah! Ridawah! Vai matar eles! Ridawah! Vamos lá! Até o Lookers, com certeza Você não viu falando até o Sr. Genérico? Ridawah! A luta está pronta! A parte triste é que está todo mundo na muralha, né velho? A compensação é mais recuperar todo mundo descer do que subir lá para bater nele Porque eu não vou conseguir usar a espada de Kane lá em cima, então... Desce todo mundo e usa a espada de Kane e a batalha acaba mais rápido Quem vai atrapalhar o Grongor? O Grongor com a espada de Kane e... Façam fila, por favor! Quem vai atrapalhar o Grongor? O Grongor com a espada de Kane e... Façam fila, por favor! Quem está melhor do que eles? 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 Não tem nada! Beleza, pode descer aqui para brigar com o Grongor aí, todo mundo, vai lá! Eu não peguei ainda? Tinha que esperar um turno lá caído, mas tudo bem Tinha que esperar um turno para ela passar para mim, achei que já estava com ela Sim, eu cometi eles Mas não quer dizer que o Grom é fraco E o Grom é fraco, esse é um novo Esse é para mais! Cadê o ar? Cadê o ar? Cadê o ar? Cadê o ar? Ok, teremos que voltar e fazer a missão do resgate desse lado do Ryan na carruagem Pronto, quero ver atacar minha carruagem agora Pronto 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 véritable Pronto 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 Psíaca Pronto Espero que ele não exploda. Aumenta a liderança de quem está em volta, constantemente. Explosão poderosa. Não pode usar, a cidade está viva. Então quando ele morre, ele explode. Ele se alimenta enquanto ele luta, então ele repõe vida. E vai aumentando os estágios aí de fúria dele ganhando mais status. Muito interessante, velho. Provavelmente a gente ganha uma Aranha da Knorok de Lava por estar atacando o Tori Vireza. Pois é, 2K para um cara que explode ia ser bem twist. Agora você quer paz, né? Agora você quer paz, né? Eu acho que a sua cidade está com um pouco de corrupção rompírica. Só um pouquinho só, mano. E eu tenho com certeza que tem a ver por causa do Alak Harkon lá da montanha que a gente fez a campanha. Ele deve ter feito a construção que espalha a corrupção e aí estamos tomando por osmose. Ainda bem que eu não gastei dinheiro aí. Sabia que ele ia atacar aí. Bonito, faz de novo agora. Bonito, bonito, bonito. Ei, Breno, boa noite. Imagina a fusão da espada de QN com o Galmaraz. O Galmaraz não é tão forte como o item, velho. A tribo flageloma foi destruída. Vai Orkis! 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 Tu, tu, tu! Orkis! Melhor aliado, velho. Tem nem como. O cara não deixa os Imperiais chegarem perto, velho. Pois é, a Bretonha é pilhando, mano. O mundo todo vai fazer trombos! Beleza! Bom, o nosso Goblin vai voltar... Ah, será que não alcança ainda? Ah, é longe do lugar, hein? Eu acho que eu vou ajudar! Vamos pilhar esse daqui agora. Tenho medo de resolver automático, então a gente vai lutar. Deixa eu botar o ponto aqui da bruxa. Aqui... Sua canja de monumento tá top, hein? Vem aqui com a Brione. Eles provavelmente vão querer proteger aqui, se a gente avançar. Tá, bora lá! Ué! Cadê o save, jogo? Obrigado! Obrigado! Vem, garoto! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Você vai aqui! Fique! Vem aqui! Fique! Fique! O que... Agora está valendo Acho que chegou meu lanche aqui, pera ai já venho Vou poder dar umas bocadas no meu lanche Colocando o Elfbiter É muito difícil lutar com a espada de Kain 1116 de taque de Dandarma Eu não sei como a espada de Kain foi nerfada até hoje no jogo, sério Esse cara nerfa tanta coisa idiota na campanha A espada de Kain é ok, isso aí tudo bem, isso aí pode deixar do jeito que está Não consigo entender a lógica, mas tudo bem Não que eu quero que ela seja nerfada, eu adoro que ela seja absurda assim Mas é muito bizarro o critério de escolha para nerfar coisa tendo a espada de Kain no jogo O que é isso aí? Bom, bom, bom Rar iernistas Rar Buscandolinas Colocando Estigar Algumagem As modestas Aerva Anjos O que? Sabe? Antes de ir! Iz, ele se Mother! Aí! Aí é legal. Que? Decosíveis em desculpa! Vamos lá. Despensé em poder. O que é meu irmão? O que é meu irmão? Sabe o que é meu irmão! Ele está bem mais rápido. Ele está bem rápido! O que é meu irmão? Muitas irmãs vão ser! Eu vou deixar essa Orquimaga sem vida mesmo, senão ela vai cortar outro senhor de vida cheia. Eu vou escutar! Fique-se! Fique-se, meu amor! Você precisa de um lugar! Plantar, agora! Unestopável, voando! Time to appear. Apertei sincronizado com a fala do cara, velho. Time to... Guarda-marinha pega aqui, outro tipo que faltava. Voltou ali no fundo, na cara da linha, velho. Só perseguir. Lá no fundo... Será que a da linha não vai alcançar mais nem se eu quisesse? Apertei! 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 Será que a da linha não vai alcançar mais nem se eu quisesse? Apertei! 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 Seria engraçado ver os Goblins do Grom usando... Pedaços de armadura elfica que eles pegam dos spoilers. Seria engraçado. Apertei! 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 Apertei!